Hã? Quem é aquela broma naquela aí? Quem é aquela doja que tá vindo aqui na nossa direção? Que estranha é ela? Você conhece ela, It? Não, fica aqui, fica aqui, It. Meu Deus, quem é ela? Que louca, tá vindo na minha direção. Hã? Será que é isso a doja? E aí, polícia do Beleza aqui, fala. É o Igor. E aqui é o Ciso e nós somos os... Começando agora mais um vídeo. Peraí, que confusão é esse? O que tá escondendo esse barulho da toa? Cê, tô escutando? Pera. Meu Deus, você olha isso, Igor. Eu tô vendo lá no final, vamos lá ver, né? Descubra aquilo ali, hein? Caraca, galera. Vamos mostrar pra Lula. Eu tô irritada. Eu tô muito irritada. Eu preciso me acalm... Demorou muito, tava fazendo o quê? Hã? Ah, tava pegando alimento pra criança? Era sangue, é? Tô demorando demais, viu? Ah, mas eu vou fazer o seguinte, pegue mais. Pegue mais sangue pra criança. Sim, é que eu vou precisar. Isso mesmo. Se você puder ir lá pegar sangue, aí eu lhe agradeço. Ai, que lindo, que fofo. Isso, vai lá. Vai lá pegar sangue pra criança. Ai, esse palhaço achar mesmo que eu vou cair na dele. Dessa vez eu vou seguir o palhaço e eu vou descobrir tudo. Se ele estiver me traindo, eu vou descobrir hoje. Meu nome se chama Samara Morgan. A destemível, a assustadora, a mais forte do mundo, a poderosa, a que todo mundo tem medo. Ai, que demora. Acho que eu vou embora, se demorar muito. Vou nada ficar aqui, se vindo de planta, esperando um Wesley. Ai, ai. Só que me faltava ter que ficar esperando um macho. Eu não sou... Ai, meu Deus. Tô cansada disso. Iti! Eu já tava quase indo embora, viu? Ai, eu dei um beijinho aqui porque eu não resisto, sabe, né? Eu falo mal de você, mas depois eu tô beijando. É, eu fiquei assim mesmo, né? Ai, eu não resisto aos seus beijos. Depois de querer se beijar aquele dia, eu não consigo mais esquecer. Ai. Sim, menino. Todo dia sonho com você agora. Aqueles beijão que a gente deu aquele dia aqui. Ó, mas você disse que não era casado, que não tinha namorada. Eu acho bom você não ter ninguém mesmo, viu? Você ser solteiro. É, acho bom mesmo. Ah, entendi. Você não tem ninguém, né? Ainda bem que você não tem ninguém. Ah, mas você tá tão quente. Tô sentindo assim uma coisa, uma aura em sua volta. Ai, eu fico tímida quando fico perto de você. Ah, sim, eu fico tímida. Sem nem o que falar. Ah, menino, eu fiz só assim mesmo. Não parece ser assim meio que doja, mas às vezes eu fico tímida também. Mas então, você demorou muito pra chegar aqui por quê? O que você tava fazendo? Ah, você tá matando as pessoas no meu... O quê? Demorou muito pra chegar aqui. Olha isso, essa mata é muito grande. Ah? Ah, não acredito. É o It, ele tá com a mão broaca do lado dele. Ah, não, eu não acredito nisso. Aquele palhaço safado tá me traindo. Eu não acredito nisso. Eu vou pirar, eu vou enlouquecer. Eu vou acabar com esse palhaço. Meu nome é Samara Morgan. Ai, meu Deus, que raiva. Eu vou acabar com esse palhaço. Eu não me chamo Samara Morgan, a destemível. Ai, meu Deus, o seu beijo é muito bom mesmo. Ah, quem é aquela broaca ali? Quem é aquela doida que tá vindo aqui na nossa direção? Que estranha ela, você conhece ela, It? Não, fica aqui, fica aqui, It. Meu Deus, quem é ela? Que louca, tá vindo na minha direção. Hum? Será que isso, doida? Olha isso, Igor. Cisio, tá vendo aquilo que eu tô vendo? Caraca, vem pra cá, Igor, vem. Caraca, Cisio, olha. Ai, meu Deus do céu, Igor. Meu Deus, Cisio. Caraca, gente. Olha isso. A Samara e a filha da Green, elas estão discutindo, estão brigando. Caraca. Troca de cabelo, que confusão é essa? Eu tô puxando um cabelo da outra. Cisio, que... Caraca, elas estão brigando feio, agressão. Mas por que isso? Eu não sei, mas estão brigando muito elas. Caraca, Cisio, tem alguma coisa muito estranha nisso aí. Tem algum motivo nisso. Meu Deus. Olha isso, o cabelo da Samara como ficou todo bagunçado. Caraca, Cisio, eu tô ouvindo. Gente, essa Samara acabou com ela, deu uma coça nela. Toma isso. E toma esse outro. Toma o Grubicudo. Toma. Toma isso. Toma isso. Ninguém mexe com a Samara morga. Toma essa bruleca. Isso é pra você aprender. Meu Deus, meu cabelo. O que ela fez com o meu cabelo? Ai, que louca. Ela arrancou o meu cabelo todo. Agora eu vou ter que ficar usando peruca pro resto da vida. Até o meu cabelo crescer de novo. Olha isso. Meu cabelo é tão desastre. Como é que eu vou conseguir ver o namorado? Como é que eu vou dar um troco no It? Ai, meu Deus do céu. Eu não tô acreditando nisso. Mas eu não quero saber. Eu vou me vingar do It? Acho que ela tá vindo pra cá. Ela foi atrás do It. Ela vem atrás do It. Caraca, sim. Então, galera, é isso aí. A gente vai ter que terminar o vídeo. Meu Deus, que confusão. Isso é bizarro. Que coisa. Vamos pra cá. Caraca. Ai, meu Deus. Caramba, meu Deus. Acho que ela passou direto. Acho que ela passou. Ela passou direto. Pronto. Aí eu posso falar com os paninhos. Paninhos seguintes, vocês viram isso. Que confusão. Eu acho que ia acontecer o seguinte. O Samara deve ter pego o It no flagra com a filha da Granny. Por causa que ele tava traindo a Samara. Isso é muito estranho isso. Muito estranho. Então, gente, deixa o like. Inscreve no canal. Ativa o sininho. Segue a gente no TikTok e no Instagram. Os pandas. E até o próximo vídeo. Agora vamos embora aí. Corre, então. Vamos, vamos, vamos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho